Olá, no vídeo de hoje vou analisar uma demonstração que caiu nas minhas redes sociais. Ela é muito boa, vou tentar ampliar a nossa visão a respeito e no finalzinho dar um pitaco por conta do caminho que alguns comentários que eu li começaram a seguir. Bora pro vídeo! Sou Marcos Gimenez aqui do Núcleo da Arma de Ribeirão Preto e esse vídeo foi compartilhado pelo Rodrigo Ramos lá do Cali Amoc de São Paulo. Ele sempre coloca uns videozinhos legais, por isso que ele pode acessar o Facebook. Semana sim, semana não, porque ele é sempre bloqueado por conteúdo violento. Ah, essa democracia... É um vídeo onde são apresentadas situações corriqueiras de início de agressões simples, são demonstradas saídas e no vídeo em questão o agredido tem uma garrafa de plástico na mão. Deixa eu pegar uma garrafa. Usando-a como improviso. Hum, o vídeo é bom, hein? Bora assistir. Olha lá, sente a pituras, botou a mão, entrou na distância, toma! Por níveis de entendimento, pra mim isso aqui ilustra bem o uso simples e prático de lâmina. Depois vamos discutir alguns níveis de entendimento, pra mim essa aí é a atitude que resolve. O vídeo é bom, gente. Vamos debater o uso da garrafa como improviso, da técnica de lâmina empregada, e depois transpor pra mãozada mesmo. Vamos pra cena 1, a tradicional pegada de gola. Olha lá, nada de saídas mirabolantes com coreografias que parecem vinda do balé russo. Simplesmente entrou na distância, porrada. A garrafa potencializa, podia ser uma caneta, uma soqueira, um garfo, qualquer coisa. É bem claro aí que a técnica é de lâmina, olha lá. Furos simples, retos, rápidos, certeiros. Tá vendo, ô aluno aqui do Dharma, por que você treina furo até seus dedos caírem da mão? É isso que resolve. Cena 2, o estrangulamento. Olha, nada mirabolante. Tira e toma pancada. Eu gostei do timing de continuidade, ó. Dois, três golpes pertinentes, que não se aproveitam da irrealidade da agressão, porque é uma demonstração. Ó, sai batendo e metralha a chuchadinha. O timing que eu cito é a ausência do excesso de movimentos enquanto o oponente tá parado esperando. Ó, nesse vídeo é rápido. Ele aproveita o segundinho que o sujeito tá surpreso, ou sentiu dor, pra desfile os golpes. Não fica dançando balé em volta do cara, como se fosse obrigação do sujeito aceitar as pancadas. Cena 3, se protegendo de um ataque de socos. Dá pra ver, como é uma demonstração, o ataque é um pouco contido, mas passou a mensagem. Já vou falar um pouco mais disso. Ele se fechou, não sendo atingido onde importa, usou a distância e o potencializador finalizando bem, ó. Me convenceu bem pela simplicidade, simplicidade essa no melhor dos sentidos. Velocidade dele é nítida, mas eu peço atenção, senhores, à pontaria. Ó lá, bate onde importa. Parabéns aos envolvidos. Gostei do formato da exibição. E eu vou copiar na caruda. Bom formato, hein? Nessa parte aqui de ser copiado, vale colocar que se o agressor é forte, vai te desestabilizar, você vai sentir dor. Por isso é bom você tomar umas piabas no sparring dentro da academia, pra entender a situação, entender que você não é inatingível e a prova de dor, e principalmente que não importa o que está acontecendo, você precisa revidar. Preciso falar de lâmina? Que a movimentação dele com a garrafa é a de lâmina escrita? A única coisa que eu acrescentaria, se for usar esse método pra treinar a lâmina, é o saque, porque se você já tiver com a lâmina na mão, dificilmente o cara vai vir, pegar seu pescoço e dar um soco. O sujeito pegou, você segura com a outra mão e pode tirar a sua ferramenta do bolso para demonstrar a sua insatisfação com a situação. E de mão limpa? Na minha visão, o espírito é muito parecido, precisaria pequenas mudanças na base de perna pra você ficar mais apoiado e proporcionar uma melhor efetividade ao seu golpe com as mãos. Como você não vai ter nenhum potencializador, tudo depende da mão usada. Então você precisa treinar soco pra socar direito. Provavelmente o coteleiro martelou isso aqui durante horas pra se tornar algo utilizável. Então pra tornar isso aqui algo utilizável, você tem que marretar também durante algumas horas. Colocar também que a garrafa te dá vantagem na distância. Então o sujeito quando te toca, você vai tocar nele de um jeito mais fácil. E você menina que não tem a força de um homem e não adianta reclamar comigo, reclama com a mãe natureza, reclama com Deus. Percebe a diferença que uma ferramenta pode fazer na sua reação? A minha contribuição crítica vai pras pessoas que assistem o vídeo e começam a viajar. O vídeo mostra que isso aqui é interessante, mas algo assim é muito mais. Então tenha uma ferramenta adequada, não fica confiando que o fato de você saber usar uma garrafa, um improviso pra autodefesa vai te salvar. Ótimo se você consegue usar. Mas tenha a ferramenta adequada e não caia em cursinho caro do uso de garrafas plásticas para defesa pessoal. A opção ecologicamente correta, reciclando vidas, literalmente. E começa a lembrar que pessoas como eu, o Rodrigo lá de São Paulo e outros que estimulam você a aprender e a aportar algum tipo de ferramenta que nós não somos os loucos da história. Nós somos as pessoas que realmente se importam com sua vida, com sua sobrevivência. Estamos estimulando os senhores a terem condição de se proteger. Porque não é com blá, blá, blá. Não é com testão e achismo que vai te tirar do quente de alguma situação. Certo? Lembrando também que tem garrafinha que fica mais mole quando vazia. Beleza? Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Nucro Dharma, que prefere as garrafas de cerveja às garrafas d'água, tanto para consumo quanto para autodefesa. Lembrando que essa sexta eu vou estar no canal do Negão o Alessandro Santana Oficial, cadeira que já assentou o Vantraub, Leda Nagli, Arthur Duval e o Príncipe Orleans e Bragança. Quem diria, hein? Mas eu vou levar álcool em gel antes para passar lá, tá? Sexta-feira, duas e meia, se não der nada errado. Vem votar em São Paulo. Muito obrigado, os apoiadores. São os senhores que permitem que o canal continue. Lembrando agora que temos o botãozinho de membro. Caso os senhores queiram contribuir com o Nucro Dharma pelo YouTube, eu leio todos os comentários. Muito obrigado pela paciência e participação de todos e até o próximo vídeo, gente. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.